Onde que a gente vai, pessoal? No cinema! No cinema! Pra gente ir no cinema com as crianças, eu resolvi escolher essa bolsa enorme aqui. Eu não acho ela muito prática no dia a dia, mas pra ir no cinema, eu acho que vai ser melhor. Porque, ó, tem que levar o documento de identificação deles. Então, eu tô levando todas as carteirinhas aqui que eu tenho a certidão de nascimento original aqui na frente. Vou levar uma muda de roupa. Tô levando aqui uma calça extra e duas cuequinhas, porque às vezes eles deixam passar um pouquinho. Mas vou viver perigosamente aqui hoje. Não vou levar uma pra cada um, porque as chances são de que nenhum precise, mas tem pelo menos uma mudinha aqui, se precisar. Não vou dar azar de os três fazerem xixi na calça, né? Sim! Tu já fez xixi, Murilo? Tá pronto pra ir no cinema? Tu vai achar a Mônica! E deixa eu ver tu. Tu também já fez xixi, Matheus? Sim! Tá pronto pra ir no cinema? Sim! Tu também já fez xixi, Marcelo? Eu já fiz! Quem foi que levou tu fazer xixi, Murilo? A Mônica! A Mônica! A Mônica levou o Murilo a fazer xixi, botou ele sentado no vaso e depois ajudou ele a limpar e a puxar as calças. Muito obrigada, filha! Hoje eu subi no vaso e eu baixei com a cueca e eu sentei no vaso. Tu baixou a cueca e sentou no vaso? Sim! Ou e fazia? Eu tenho cinco anos de idade. Quase seis, amor! Sim! E qual é o dia de julho que é hoje, Mônica? Hoje é dia 18. 18 de julho de 2017. Muito bem! Aí, agora eu vou pro cinema ver meu malvado favorito. Três, dois, três, e daí tchau, tchau! Vamos lá, então? Vocês estão muito quentinhos? Sim! Onde que a gente vai, pessoal? No cinema! No cinema! O meu malvado favorito, Três. Ah, muito bem! O meu malvado favorito, Três. Então vamos de uma vez? Sim! Vamos lá! O meu malvado favorito, Três! Vamos lá? Onde que a gente tá indo? No cinema! Qual filme a gente vai ver? Meu malvado favorito, Três. Qual filme? Meu malvado favorito, Três. Ah, que legal! Hoje tá um frio aqui. Amanheceu menos dois graus. E tá todo mundo muito agasalhado pra ir no cinema. Tchau, papai! Tchau, papai! Eu não vou ficar com o papai porque ele foi trabalhar. Isso! O papai foi trabalhar e agora a gente vai no cinema, né? A tia Mara Regina vai nos ajudar lá, tá? Tchau, papai! A Mara Regina! Tchau, Belão! Uhum! Tchau, Belão! Tu quer uma pipoca só pra ti? Mas a gente vai dividir a pipoca, tá? Mônica! Oi! Oi, Marcelo! Oi! Oi! É a primeira vez que eles vêm no cinema. Môniquinha! Mônica! Tá vendo aquele barril ali? Arrebenta com ele! Com a minha cabeça? Com o que mais poderia bater? O Pilo acordou agora que o filme terminou. O Marcelo viu todo o filme? E tu, Mônica? Tava legal o filme? O Marcelzinho dormiu no colo da mamãe o filme todinho. Com a minha cabeça e tudo que eu faço. Tia Mari, ele se comportou? Muito! Foi um gostinho, né? Com a pipoca. Assistiu todo o filme e nem dormiu, né, Marcelo? Nem dormiu, Marcelo? Não, eu não vou dormir. Marcelo, vem cá. Tu gostou de vir no cinema? Tu gostou do filme dos Minions? Do meu malvado favorito? Tu viu tudo? A gente tava sentado no K4, K5 e K6 e a Tia Mara, a Mônica e o Marcelo tavam no J4, K5 e K6. Vamos lá, Bilinho! Tu gostou do filme, Matheus? Tu gostou do filme dos Minions, do meu malvado favorito, Três? Sim! Mas tu dormiu no meu colo, por quê? Porque eu tava com sono. E tu, Murilo, tu gostou? Sim! E o Marcelo, ó, não dormiu no filme e agora cansou, ó. Dormiu agora. Vamos dar tchau, então, pessoal? Tchau! Vamos dar tchau pra galera que viu o nosso dia hoje? Tchau! Até mais! O Marcelo não deu tchau. Ah, mas ele tá dormindo. Tchau! Tchau, tchaucha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.